Vem cá, vem cá, vem cá, quer aprender matemática para passar na prova da PM Bahia? Marcão é barril dobrado, quer aprender? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula, onde eu vou te mostrar que é possível sim gabaritar matemática na PM Bahia. Bahia, é isso aí família, sem mais delongas, sem quiri-quiri, corococó, a provinha já está aí, caneta e papel na mão e simbora, para cima deles, é isso aí, barril dobrado, para cima, vamos lá, PM Bahia, vamos lá, Bahia, vamos lá, para cima do inimigo, para cima da FCC. Mas antes de começarmos a detonar, eu sempre começo a minha aula trocando uma ideia com vocês. Vamos lá, você precisa, se liga, você precisa disso aqui, olha o que você precisa para arrebentar, você precisa ter acesso a uma metodologia de ensino que seja capaz de destravar a sua aprovação. É isso aí, é muito blá 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 aí na concorrência. Então, cara, é papo reto, você precisa de um método para realmente destravar a sua aprovação, para você na hora da prova decolar. E esse método tem nome, irmão, é a tríade do método MPP. Vamos lá, para quem não conhece, o que é a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Se liga na parada, olha o que você vai aprender no nosso curso da PM Bahia. Primeira coisa que nós te ensinamos, qual é a primeira coisa que nós te ensinamos? A primeira técnica do método MPP é o método 250, ou método das marcações. Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então, de cara, a gente já quebra essa objeção máster que você tem na sua vida. Não só para a matemática, tá? O que vamos te ensinar com o método 250, você aplicando corretamente o método, isso você vai aplicar também nas outras disciplinas. Então, primeira coisa, interpretar. Então, é assim que funciona no nosso curso da PM Bahia. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Legal? Então, a primeira coisa é interpretar. Beleza? Interpretou, já sabe interpretar. Qual é o próximo passo? Resolver as questões. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você praticar a segunda técnica, é natural que você aprenda a resolver os exercícios. de bater o olho e já saber o que tem que fazer na questão. É natural. Num curto prazo de tempo, cara, isso já vai acontecer. Você já vai começar ali a performar. Você já vai começar ali a acertar as questões. Porque é um passo a passo. Estudar, revisar e exercitar. A revisão, ela já tem que ser de forma imediata. Você já vai aplicar isso nessa aula de hoje. Você vai assistir essa aula, você vai prestar atenção na aula. Terminando a aula, você já vai revisar esse conteúdo. A revisão, ela já é feita de forma imediata. Por que que você não aprende matemática, né? Porque você pula as etapas. Saiu o edital da PM Bahia? Um momento sincerão. O que que você fez? Você foi lá e pegou um monte de prova da FCC pra resolver. Vai funcionar? Não vai funcionar. Você pulou as etapas. Você foi pra última etapa do processo. Por isso que nós falamos, né, no curso. Apenas siga o método. Tá aqui, ó. Apenas siga o método. E a terceira e última técnica, que é a cereja do bolo. É a prática. Técnica 2080. Por isso que aqui você passa no concurso. Porque aqui, né, não tem o blá, blá, blá. Aqui a gente não fica de quiri, quiri, corococó. Aqui o papo é reto. É 20% de teoria. E 80% de exercício. Tem teoria? Tem. Só que a teoria já é direcionada. A gente só passa pro aluno o que interessa. Pra ele realmente arrebentar na hora da prova. E seguindo o método, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora que você já sabe o que é a tríade, nada mais justo do que a gente te dar agora uma colher, né? Uma colherzinha de chá aí, né? Uma degustação, melhor dizendo, né? Agora vamos aplicar e aprender com o método MPP. Agora, você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos pros nossos alunos do curso da PM Bahia. A galera que faz parte do grupo dos 5%. Beleza? Vamos lá, família. Começando aqui o pagode. Agora tá valendo. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. Primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. e a primeira técnica, tranquilão, funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Uma escola de música oferece apenas os cursos de teclado, violão e canto. E tem 345 alunos. Sabe-se que, sabe-se que, vamos lá, nenhum aluno estuda apenas canto. Nenhum aluno estuda teclado e violão. Então, essa informação aqui é importante. Sublinhar para interpretar. Se nenhum aluno estuda teclado e violão, consequentemente, nenhum aluno estuda teclado, violão e canto. Você já tem que condicionar isso na sua cabeça. Se nenhum aluno estuda teclado e violão, consequentemente, nenhum aluno estuda teclado, violão e canto. A interseção dos 3 é nula. Então, você já tem que se ligar nisso. 225 alunos estudam teclado. 90 alunos estudam teclado e canto. E 50 alunos estudam apenas violão. Quantos alunos estudam canto e violão? Então, interpretando a questão, percebemos que é uma questão de teoria dos conjuntos. é um probleminha clássico de conjuntos. Como é que eu sei que o probleminha é de conjuntos? Analisando a questão, pelas características da questão, ficou muito claro para mim que é um probleminha de conjuntos. Quais são as características? Qual é o néctar? Qual é o bizu? Vamos lá. Todo probleminha de conjuntos traz essa ideia de interseção. nenhum aluno estuda teclado e violão. 90 alunos estudam teclado e canto. Então, essa é uma característica marcante. A ideia de parte comum, a ideia de interseção. E, somado a isso, tem a ideia de entrevista. Como é que ele chegou nessas informações? Ele fez uma entrevista, ele fez uma pesquisa e colocou esses dados. Então, pelo formato, pela característica, eu já sei que é um probleminha de conjuntos. Então, sempre que o probleminha trouxer essas ideias, quais ideias? Entrevista, pesquisa, né? Adicionada à ideia de interseção, ideia de parte comum, o probleminha é de quê? De conjuntos. Legal? Então, já identifiquei, já interpretei a questão. Agora, vamos para a próxima etapa, que é resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica. Olha como tudo faz sentido. É a cabeça de gelo, é um passo a passo, você não pode ser aquele aluno agoniado. Interpretou, resolve. Interpretou, resolve. Aí, entra na jogada a segunda técnica, técnica R. No nosso curso da PM Bahia, como é que funciona? é estudar, revisar e exercitar. São vários exercícios. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe o que tem que fazer para resolver esse probleminha de conjuntos. Então, para resolver esse probleminha de conjuntos, eu tenho que usar a ideia dos diagramas de Venn. eu tenho que usar aqui os diagramas de Venn. Vamos lá. Executando aqui a missão. Interpretou, resolve. Como é que nós usamos aqui, utilizamos o diagrama de Venn? Vamos lá. Temos aqui cursos de teclado, violão e canto. Então, eu tenho que utilizar quantos diagramas? Três. Então, o desenho seria esse aqui. Então, para facilitar, nós utilizamos esse diagrama, esse desenho. Aí, um conjunto vai representar a galera do teclado, o outro conjunto vai representar a galera do violão e o outro conjunto vai representar a galera do canto. Legal? Agora, vamos lá. Qual é o bizu aqui nesse tipo de questão? Começar sempre pela interseção. Nesse caso aqui seria a interseção dos três. Então, aqui já sabemos que é zero. Por que que é zero? Porque ele falou aqui que nenhum aluno estuda teclado e violão. Então, consequentemente, nenhum aluno vai estudar teclado, violão e canto. Legal? Então, a interseção dos três é nula, é zero. Aí, eu vou para as interseções menores, que seria a interseção dois a dois. Aí, está aqui, 90 alunos estudam teclado e canto. Então, 90 seria isso tudo aqui, teclado e canto. Seria isso tudo aqui, teclado e canto. É isso? Então, quanto vale esse pedacinho aqui, que está em branco? Vai ser 90 menos zero, que vai dar quanto? 90. Legal? Aí, vamos lá. Vamos para outra interseção. Ele fala ali, que nenhum aluno, aqui você tem que fazer com calma, porque se você errar um valor aqui, você perde a questão. Nenhum aluno estuda teclado e violão. Teclado e violão seria isso tudo aqui. Então, como ali é zero, aqui também vai ser zero. Então, zero trauma, zero, zero. Beleza. Marcão, e violão e canto? Ele não falou nada. Então, aqui eu vou chamar, né? Aqui eu vou chamar de x, porque ele não forneceu esse valor para a gente. então, aqui eu vou chamar de x. Legal? Agora, vamos lá. Seguindo aqui com a vida. Ele fala que nenhum aluno estuda apenas canto. Nenhum aluno estuda apenas canto. Então, aqui é zero. 225 alunos estudam teclado. Ó, teclado é isso tudo aqui, ó. ó, já tem gente ali dentro. Então, apenas teclado, que é a parte que está em branco, vai ser 225 menos 90, que vai dar 135. colocar aqui de preto, que eu tenho um toque. 135. Agora, vamos lá. 50. Estudam apenas violão. Então, essa região aqui é 50. Acabou. aí, como é que eu vou matar o problema? Ele quer saber a galera que estuda canto e violão. Ele está querendo ali o valor do x. Como é que eu vou descobrir o valor do x? Igualando, participaram dessa entrevista 345 alunos. Então, se eu somar todo mundo aqui, deixa eu sair. Goiabada. Se eu somar todo mundo aqui, 135 mais 90 mais 50 mais x, isso tem que dar 345. Tudo lindo. 135 mais 90 mais 50 vai dar 275 mais x é igual a 345. 345 menos 275 vai dar 70. Então, família, quantos alunos estudam canto e violão 70. Olhando ali as opções, gabarito letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Está vendo? Quando você tem um método, quando você tem um passo a passo, o negócio funciona, o negócio é diferente, não adianta nada você ficar cheio de teoria e não ver nada na prática. então, no nosso curso é diferente, a gente explica a teoria e depois já parte para a prática. Nessa aula ainda de hoje eu vou mostrar para vocês o nosso curso por dentro para você ver como funciona a nossa estrutura. Beleza? Para você ver que com o nosso método, com o nosso curso, é possível sim ser aprovado na PM Bahia. Então, vamos lá família, seguindo aí para a próxima questão, você já sabe como é que a gente começa aqui o pagode. Sublinhar para interpretar, não é isso? Método 250 neles. Então, primeiro é interpretar. Então, vamos lá, tudo questãozinha da FCC na parte de carreiras policiais. A questão anterior foi da PM Maranhão, essa daqui já é da Guarda Municipal de Salvador e assim vai. Simbora, a Prefeitura Municipal fez um levantamento do número de estátuas que sofrem vandalismo por ano na cidade. Sublinhar para interpretar. Dividindo a cidade em três regiões, A, B e C. Constatou-se que a região A é responsável pelo vandalismo do quádruplo de estátuas agredidas na região B. O total de estátuas atacadas é 128, sendo que 48 estavam na região C. Quantas estátuas sofreram vandalismo na região A? Vamos lá, família. Interpretando é uma questão sobre problemas envolvendo equações. Eu vou ter que montar aqui equações. Eu vou ter que passar aqui do português, tirar da linguagem, a língua portuguesa e passar para a linguagem matemática. Como é que a gente faz essa transição? Montando equações. Então, é um probleminha envolvendo equações. Legal. E ele está querendo o que nesse problema? Ele está querendo saber a quantidade de estátuas que sobreram vandalismo na região A. Legal. Já interpretamos aqui no talento a questão. Eu já sei que é um probleminha envolvendo equações e já sei também o que ele está pedindo. Legal. Agora, a próxima etapa é resolver. Aí, entra em cena a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, os alunos do curso da PM Bahia, assim, de tanto cara praticar, ele já sabe. Para resolver um problema envolvendo equações, eu tenho que aplicar a técnica TTE. O que é TTE? Transformando textos em equações. É o que eu acabei de falar. Passar da linguagem, né? Da língua portuguesa para a linguagem matemática. TTE. Transformando textos em equações. Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha como é fácil. Três regiões. É só você não inventar. A, B e C. Aí, você vai voltar lá no problema e vai ver o que ele está falando. Região A é responsável pelo quadro da região B. O quadro é quatro vezes. Então, se a região B teve X estátuas agredidas, a região vai ser o quadro. Vai ser quanto? 4X. O total de regiões, o total de estátuas atacadas é igual a 128, sendo que 48 ficou na região C. Aí, irmão, ele já me deu tudo. O que eu vou fazer aqui? Se o total é 128, já tem como eu montar a minha equação. 4X mais X mais 48, soma de tudo, tem que dar quanto? 128. 4X mais X vai dar 5X. 5X vai ser igual 128 menos 48. Isso aí vai dar 80. X vai ser igual a 80 dividido por 5X igual a 16. Só que, cuidado, o aluno agoniado vai marcar a letra E com ódio da matemática, uma aversão à matemática. Caraca! Tudo o cara acha que é X, né? Pô, ah, X! X, então, vai lá, marca a letra E. Não. Calma. Por isso, a importância do método dos 50. Sublinhar para interpretar. Você vai voltar lá e vai ver qual é a pergunta. Pergunta está aqui. Quantas estátuas sofreram vandalismo na região A? X é a região B. A região A é 4X. Então, 4 vezes 16 vai dar quanto? 60 e 4. Então, o gabarito é a letra A. Letra A de aprovado na PM Bahia. Não é isso? Aprovado. Vamos lá. Vamos mentalizar. Só coisas positivas. Letra A de quê? Letra A de aprovado na PM Bahia. Eu sei que você está aí, isso é normal nas aulas. Ainda mais você que já vem tentando há algum tempo, já fez alguns investimentos, você deve estar aí se perguntando, caramba, é possível? Será que é verdade? Será que eu consigo aprender com o método MPP? Será que esse cara está falando é verdade? Se eu não estivesse, toda aula eu falo isso, se eu não estivesse vendo com os meus próprios olhos a mudança, a transformação na vida dos meus alunos, eu também não iria acreditar e com certeza já teria fechado as portas. Mas para mostrar para você que é possível, cara, eu estou colocando esse depoimento aqui porque ele é muito legal, lá do Sertão da Bahia, nosso amigo, provavelmente é Júnior, lá do Sertão. Olha o que ele colocou aqui para a gente. Bem objetivo, bom dia. Vim agradecer a todos vocês que contribuíram para a minha aprovação. fui aprovado no concurso da PM Bahia 2019-2020 com o cursinho de vocês. O governador já autorizou a convocação de todos. Caveira. Cara, é isso aí que eu quero para vocês. Então, se você quer ter o mesmo resultado que o nosso aluno do Sertão da Bahia, eu tenho um convite para você. É isso aí. Não marca nada, Dia 25 do 10, às 20 horas, ao vivassem, vai rolar a imersão PM Bahia de matemática. É isso aí. Vai rolar a imersão PM Bahia de matemática. E nessa imersão, cara, vão ser horas de conteúdo, né? Obviamente, com questões de matemática da Banca FCC para a gente afiar mais ainda o facão. Vou trocar uma ideia com vocês também, dando sugestões de provas para você baixar, que são importantes, que eu já vi da FCC. É trocar uma ideia, né? Sobre o nosso curso. Enfim, é um evento realmente para te ajudar. E é totalmente online e totalmente gratuito. Só que esse evento é fechado. para você participar, tem que entrar no grupo do WhatsApp. Tem que entrar aí no link que o Júnior vai colocar aí para vocês. Marcão, eu quero participar da imersão. Para participar, clica aí no link, tá? Clica aí no link, porque o evento é dia 25. Já está chegando aí o dia. Tá legal? É sem ser essa quinta-feira, agora a outra. e para você participar, cara, entre no grupo do WhatsApp. E vou dar um spoiler. Para quem participar do evento, para quem participar do evento, vai rolar uma condição mega especial para você comprar o nosso curso. Só para quem participar da imersão. Legal? E lá na imersão, né? Eu ia mostrar o curso hoje, eu vou deixar para mostrar o curso lá na imersão. Então, participe da imersão. Se você quer passar no concurso da PM Bahia e quer realizar o sonho de ser policial, cara, participe da imersão. É só clicar aí no link, é totalmente gratuito, online, só que é fechado. Para participar, tem que estar no grupo, tem que entrar aí no link. Qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior, 021-9702-99443. Pô, Júnior, eu quero participar, não estou sabendo aqui entrar no grupo, cara, fala com ele que ele vai te dar o caminho. Legal? Vamos lá que tem mais uma questão aqui para a gente arrebentar. Sublinhar para interpretar, PM Amapá, ó, FCC, vamos lá, sublinhar para interpretar, método 250 neles. As casas do lado esquerdo de uma rua tem numeração par, ó, 4, 6, 8, e assim por diante, sendo 2 o número da primeira casa desse lado da rua. A casa com o número 64 desse lado da rua, né, será, né, terá qual numeração. Vamos lá, olhando aqui a sequência numérica, eu vou até colocar essa sequência aqui embaixo, 2, 4, 6, 8, parará, 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 olhando essa sequência numérica, ficou claro para a gente que essa sequência é uma PA. Como é que eu sei que é uma PA? Porque cada termo a partir do segundo é o anterior somado por uma constante. Quem é o 4? é o 2 mais 2. Quem é o 6? É o 4 mais 2. Quem é o 8? É o 6 mais 2. Então, eu já sei que é uma PA. E a razão dessa PA é justamente essa constante, né, essa constante, ela tem um nomezinho de batismo. Qual é o nomezinho de batismo dessa constante? É razão. Então, aqui temos uma PA, estamos diante de uma PA de razão 2. Então, eu já sei que o probleminha é sobre progressão aritmética. Legal? Interpretor resolve. Técnica R. No curso, você aprende, né, a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para saber a casa de número 64, ou seja, né, a 64ª posição, o termo que ocupa essa posição nessa PA, eu tenho que usar aqui a fórmula do termo geral. Eu tenho que saber aplicar a fórmula do termo geral. Só que, no matemática para passar, nos livros, na concorrência, o cara vai te passar isso daqui, não está errado. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Beleza. Só que eu vou ensinar você a deduzir. Ó, A1, A2. Todo mundo em função do A1. Vai seguir um raciocínio lógico. A2 é o A1 mais um R. Por que um R? Porque 2 menos 1 vai dar 1. O A3 é o A1 mais 2R. Por que 2R? Porque 3 menos 1 vai dar 2. O A4 é o A1 mais 3R. Por que 3R? Porque 4 menos 1 vai dar 3. Então, vamos lá. Para você ganhar o 10, quem seria o A64? Né? Pelo raciocínio ali que eu estabeleci. Vamos lá. Vou dar um tempinho aí para você. Bom, vou marcar. O A64 nem precisa. É o A1 mais 63 vezes R. Por que? 64 menos 1 vai dar 63. Um abraço. A64 vai ser o A1 quanto vale o A1? 2 mais 63 vezes R ou 63 vezes 2. A64 vai ser igual a 2 mais 126. 2 mais 126 vai dar 128. Ô, tio Marcos, eu fui me arrastando. Mais 2, mais 2, mais 2. pô, se ele perguntasse o número da centésima casa, pô, ia acabar a prova e você ia estar lá. Então, família, tem que saber aplicar. Olhando aqui, gabarito letra E e finalizamos aqui a nossa aulinha da PM Bahia. Tá? Se você quer passar no concurso e ter o sonho de ser policial, realizar o sonho de ser policial, participe da nossa imersão. é 100% online, 100% gratuito e vai rolar dia 25. Tá? Dia 25 às 20 horas. Só que vai ser fechado. Para participar, tem que entrar no link, tá? Que o Júnior está colocando aí. Beleza? Vou deixar aqui também um presente para você, o resumo da aula, tá? para você pegar o resumo da aula, tem que entrar aí no grupo. Beleza? Entre no grupo que você consegue pegar o resumo dessa aula. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu. Tamo junto. Um abraço.